Muito bem, de volta com o nosso Taz Aonde nesse sabadaço. Olha só, tem um recado importante pra você, olha. Quando o seu filho ganha aquela medalha no judô, ou sua filha recebe aplausos na apresentação do balé, sabia que tem mais uma pessoa que merece todo esse reconhecimento? Você, mamãe, é! Olha, gente, toda mãe tem um papel fundamental no sucesso do filho, e merece esse sucesso também. Por isso é tão importante começar o dia com um café da manhã nutritivo e equilibrado. E pra isso, nada melhor do que farinha láctea Nestlé. Desde 1867, farinha láctea Nestlé é uma combinação fortificada de cereal e leite, e enriquecida de 11 vitaminas e ferro. É o combustível do aprendizado do seu filho, e ainda vai fazer ele brilhar muito mais. Farinha láctea Nestlé, você merece o sucesso do seu filho. Vamos continuar com o programa? Vamos lá? Vai! Pois é, continuando com o nosso Taz Aonde hoje, participação especial de Adriana Carla! É ela! Nossa audiência! Muito bem! Ó, a Adriana Carla é a única que não está usando Bacos hoje, tá vendo? Muito bom! Aliás, agradecer mais uma vez o pessoal da Bacos, sempre vestindo as nossas assistentes de palco. Ficou show essa saia, hein, fia? Minha nossa senhora, hein? Dá uma voltinha! Não, é melhor não, né? Muito bom! Muito legal o pessoal da Bacos, mais uma vez, lembrando que a nossa Bárbara Moraes, ela não está hoje, que ela está fazendo um trabalho por fora, foi, viajou, viajou, viajou com o sushi dela, né? Muito bom! E hoje a gente está aqui substituindo com a Adriana Carla, que está usando acervo pessoal! Muito bom! Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o final, deixa eu trazer ele aqui, ele está começando a fazer o maior sucesso tocando a rocha, vocês agora vão conhecer um pouco do trabalho dele, o cabelo dele é... É verdade! E vem para cá, Fernandes do Arrocha! É, garoto! E vem para cá, Fernandes do Arrocha! Foi difícil de acreditar, desse jeito vai me machucar, quando eu te vi com ele, destruiu meu coração, e ele estava te beijando, ele estava te beijando, tá ensando, vou perdoar, é o meu melhor amigo, e o preço você vai pagar, um dia você vai sentir na pele a dor que estou passando, vai sentir na pele, o mundo dá mil faltas e meu coração está chorando, eu já despedei todo esse amor que vem me magoando, você não deu valor, agora vem para mim se declarando, você não vale nada, quando eu vi você naquele bar, eu confesso que me assustei, quem era aquele cara, estava com você, foi difícil de acreditar, nesse jeito vai me machucar, quando eu te vi com ele, destruiu meu coração, e ele estava te beijando, ele estava te beijando, tá ensando, vou perdoar, é o meu melhor amigo, e o preço você vai pagar, um dia você vai sentir na pele a dor que estou passando, vai sentir na pele, o mundo dá mil faltas e meu coração está chorando, eu já despedei todo esse amor que vem me magoando, você não deu valor, agora vem para mim se declarando, um dia você vai sentir na pele a dor que estou passando, vai sentir na pele, o mundo dá mil faltas e meu coração está chorando, eu já despedei todo esse amor que vem me magoando, eu já despedei todo esse amor que vem me magoando, você é o meu favor, agora vem para mim se declarando, você não vale nada, Não vale nada, não vale nada Você não vale nada Não vale nada, não vale nada Você não vale nada Opa, e aí, meu velho? Acho que é um prazer estar aqui, viu? Cara, bom ter você aqui com a gente, viu? Primeira vez em sua apresentação em televisão ou não? Não, assim, primeira vez aqui no seu programa, né? Sim Bom, seria que é um prazer estar aqui, né? A gente que vem com um trabalho novo aí, que é o Arrocha misturado com a bachata, né? Misturado com? Com a bachata, né? A bachata? É O que seria a bachata? É um ritmo angolano, né? Angolano? Angola Aí misturou tudo É verdade Assim, todos os artistas estão fazendo, né? Como Ivete Que legal Que legal E, assim, ainda tá em alta o Arrocha, você acha que... Ou já tá perdendo mais a força? Assim, nos estádios que a gente tá indo, né? Tá bom, né? Tá bom Aceitação como Fortaleza, né? Como Salvador também, né? Piauí Que legal E quanto tempo você tem de estrada já? Bom, o nosso projeto Fernandes faz três meses só, né? Mas eu já tenho aí de estrada negócio de dez anos já Você cantava em outras bandas antes? É, cantando forró Cantando forró É Aí você entrou nessa onda do Arrocha Do Arrocha E agora tá gostando? Estamos indo, estamos indo Ah, tá melhor do que o forró? É melhor, né? Que bom, cara Que bom Ó, quem quiser entrar em contato com... Ó, tá aí o telefone de contato dele mais uma vez Quem quiser entrar em contato com o Fernandes, ó Show, show, show Muito legal, cara Muito bom, parabéns, viu? Seja bem-vindo Obrigadão Deixa eu mandar um alôzinho pro nosso parceiro, né? Mandar um alôzinho pro nosso parceiro Magno, né? Que é um dos melhores compositores do Brasil Que faz música pra Ivete Pra também Pisserico, né? Que faz nossa música também, né? Que bom Que bom Tá bem, tá bem assessorado Tá bem assessorado Manda um abraço aí pra Reginaldo O pessoal todo Ó, todo mundo lá Pessoal Toda a sua produção da retaguarda lá Regi é É, é show Rapaz, bota o meu cantor lá E bota o meu cantor Chegamos juntos Muito bom Obrigado, velho Volte sempre, viu? Obrigado Muito bom Ó, faz o seguinte, ó Queria agradecer mais uma vez A participação da... Obrigado Você já tá liberado, viu? Adriana Carla Você quer mandar beijo pra alguém, vai? Não tem condições de dar beijo pra ninguém Ela tá cansada Está acabado Obrigado, viu? Obrigado A Adriana Carla hoje Substituindo a nossa Bárbara Moraes Que infelizmente não pôde estar com a gente Mas, ó Obrigado, meu irmão Sucesso total Eu que agradeço mais uma vez Força aí nesse novo CD Nesse novo trabalho Tem que trazer Quando ela sai, vem aqui Traz, traz pra cá pra gente mostrar e tal Vai ter ticão agora Teve tiquinho, agora vai ter ticão A ticona Obrigado, irmão Dez de Santana Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço, Beto Obrigado, viu? Volte sempre Obrigado pela tesoura Bota a calça na conta Vou botar Jorge, cara Obrigadão, velho Pela tua participação aqui no nosso programa Mais uma vez E aí ele fez um dragão ali, ó E tava falando dessa questão do retrô Ó, que legal, ó Fez um Snoop aqui, ó Tá vendo, ó Encontro Muito, muito legal Eu tava mostrando justamente pra ele Deixa eu ver se eu fechei aqui Se eu acho aqui rapidinho ainda Uma vez eu estive numa cafeteria E a menina, a barista foi lá E me fez esse carinho aqui, ó Mostra aqui, ó Me fez esse carinho Tá vendo? E é legal essa coisa De surpreender as pessoas, né? A gente tava falando justamente sobre isso Cara, parabéns aí pelo teu trabalho E volte sempre com a sua máquina, viu? Beleza Quero agradecer a oportunidade aí E a lembrança pra estar ajudando A divulgar a profissão, né? Que ainda é pouco reconhecida No nosso país Existe alguma associação de baristas pelo Brasil? Existe a CBB, né? Que é a Associação de Baristas e de Cafés do Brasil Né? Então... Mas ela ainda é muito pouco explorada Entendeu? Muito carente ainda De pessoas com atitude Pra estar desenvolvendo um trabalho melhor Eu queria agradecer o meu parceiro Alexandre da Coffee Bar Por ter trago o equipamento todinho aí E ter montado toda a estrutura aí Junto comigo aí Né? E a vocês pela oportunidade mais uma vez Valeu, manda um abraço pro pessoal da São Brás Que eu tenho um carinho muito especial por eles lá também, viu? Obrigado, obrigado Muito bom Ó, foi o seguinte Agradecer mais uma vez Pessoal da Ideia Produções.com Meu querido Júlio Sempre cuidando da nossa cenografia maravilhosa Iluminação, estrutura Tudo direitinho Obrigado mais uma vez, Júlio Sempre com a gente Aqui eu mando um abraço também Pro pessoal da Lamp Que é a minha querida Lucinha Jorge, obrigado aí pelo carinho Sempre que vocês têm trabalho aqui com a gente E o pessoal da Bacos Sempre vestindo as nossas assistentes de palco Hoje A participação especial da Adriana Carla E eu vou ficando por aqui Semana que vem A gente tá de volta Ó, abraço pessoal da Rush Pizza Mais uma vez Obrigado pelo carinho Tá sempre cuidando da gente aqui também Nas horas vagas Né meninas? A gente adorou as pizzas da Rush Pizza Né? Tá aí o telefone da Rush Pizza Vamos embora Ao som de Faris Deise Beijo, viu? Faris, vamos cantar mais uma pra encerrar? Vamos lá? Se bora Semana que vem a gente tá de volta com mais um Taz Aonde Valeu galera Tchau, tchau Agora eu vou fazer uma dupla sertaneja Eu vou falar de carro, de mulher e de cerveja Agora eu vou fazer uma dupla sertaneja Eu vou falar de carro, de mulher e de cerveja Solinho de sanfona Com a melodia do refrão Tem muito tempo que eu venho tentando fazer sucesso Mas não é fácil, não Eu já tentei cantar o brega, o pagode, o forró E até o batidão Olha o batidão Meus amigos me disseram que a onda é um sertanejo universitário Então resolvi também fazer uma dupla pra ganhar dinheiro que eu não sou otário Bota a calça, a coxada, a camisa quadriculada e o cabelo assanhado E vou chegando de carro, tomando todas e as mina tudo louca do meu lado Agora eu vou fazer uma dupla sertaneja Eu vou falar de carro, de mulher e de cerveja Agora eu vou fazer uma dupla sertaneja Eu vou falar de carro, de mulher e de cerveja É o sertanejo da faridista paixão E aí E aí E aí Obrigado.